Fala galera do canal Kickplay, aqui quem fala é o Cake e hoje nós vamos falar sobre uma das armas mais utilizadas no jogo, a segunda melhor opção entre os ifres, eu vou falar sobre o M4A4 e M4A1S. Para ficar mais fácil e menos repetitivo, eu vou chamar ambas de Colts, que era o nome utilizado no CS 1.6, e ainda no final desse vídeo eu irei responder a famosa pergunta, qual Colt é melhor, é M4A4 ou M4A1S? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A primeira dica que eu tenho para dar é sobre a importância das granadas. Mas Cake, o vídeo é sobre Colts, seu burro. Calma amiguinho, aqui na tela eu estarei deixando a quantidade de dano que a Colt causa em cada parte do corpo, e reparem que o tiro na cabeça retira 99 de dano. Isso é extremamente importante, uma das maiores diferenças da Aká e das Colts é que a Aká mata com um tiro na cabeça mesmo com o colete, enquanto as Colts utilizam dois tiros. Aí é que entra o uso das granadas, em especial a incendiária e a HE. Qualquer dano que você causar no seu inimigo, por menor que seja, irá lhe garantir a chance de matá-lo com uma bala só na cabeça. Por isso, quando você estiver jogando em CT, faça um bom uso das suas granadas, já que qualquer dano que o seu inimigo tomar irá ir totalmente contra a vantagem dele ter um Aká 47 e irá igualar seus duelos. A segunda dica é bem simples, porém eu aposto que quando você vai jogar DM, nunca treina suas Colts, certo? Se você reparar quando você joga DM, a cada 10 jogadores, uns 8 utilizam Aká. A maioria das pessoas treinam com Aká e esquecem de treinar com a Colts. Isso se torna um hábito e é um dos motivos que muita gente tem mais dificuldade com a arma ou não se sente tão confiante com ela quanto com uma Aká. Da próxima vez que você for jogar deathmatch, tire um pouco do tempo para treinar suas Colts. Apesar de ser o rifle substituto da Aká do lado CT, as Colts não são iguais às Akás, e você não pode achar que por treinar uma, estará treinando a outra automaticamente. A terceira dica tem a ver com sprays e métodos de tiro. Se você está jogando contra um terrorista com 100 de vida, lembre-se que as Colts dão 99 de dano ao acertar a cabeça. Pensando nisso, a melhor forma de executar um inimigo o mais rápido possível é mirando por um tiro na cabeça e automaticamente dar um burst no corpo. Para quem não sabe o que é burst, é quando você dispara em torno de 3 a 4 tiros consecutivamente. Essa técnica é eficaz porque após você deixar seu inimigo com 1 de vida, não compensa tentar dar outro HS nele. Mais vale você buscar por algum tiro no corpo, já que é uma região maior e mais fácil de ser atendida. Então lembre-se, com as Colts sempre busca um tiro na cabeça e logo após mova seu mouse para baixo, dando uns 3 ou 4 disparos. Usando essa técnica é garantido que você vai matar o inimigo rapidamente. A quarta dica é sobre spray. Existe um mapa muito bom chamado Recoil Master, e nele você consegue treinar todos os sprays de todos os rifles de diversas maneiras bem bacanas. Não pense que os recoils das armas são baseados só em puxar o mouse para baixo e rezar para acertar. Quanto mais você melhorar seu recoil, melhor será seu spray e logo mais fácil você irá conseguir matar inimigos próximos a você. Eu vou estar deixando o link desse mapa na descrição e vale muito a pena você checar. Ele é do mesmo criador do mapa em bots e desde que eu treinei meus sprays nesse mapa eu senti uma grande diferença. Agora vamos para o momento mais esperado do vídeo. Qual é a melhor coach? A M4A4 ou a M4A1S? Tirando de lado as preferências pessoais, a melhor coach por uma pequena margem é a M4A4. E o motivo é bem simples, ter um silenciador e ser um pouquinho mais precisa não é um fator muito grande para a M4A1S. A pouca quantidade de balas tanto no pente quanto no gatilho comprometem muito a arma. Pelo mesmo preço você consegue uma M4A4 com muito mais balas e muito mais versátil para se utilizar em vários momentos do round. Lembrando que isso é uma análise fria das duas armas. Se você gosta mais da M4A1S não tem motivo para não utilizá-la. Tudo depende do quanto você se sente bem jogando com cada uma. Enfim galera, essas foram algumas dicas inusitadas que eu trouxe para vocês melhorarem as suas coachs. Lembre-se que o treino leva a perfeição e essa é uma arma necessária de se estar melhorando. Já que é o segundo melhor rifle do jogo perdendo só para a K47. Que eu também estarei trazendo alguns vídeos no futuro dando algumas dicas de como jogar com ela. Obrigado pelo apoio galera. Caso vocês tenham alguma dica de conteúdo para o canal, queira dar alguma sugestão ou crítica, coloca nos comentários que eu estarei respondendo a todos. Se vocês quiserem conversar comigo, me adicione nas redes sociais ou me adicione na Steam. Basta procurar Santana F. Matheus e me adicionar. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like ali embaixo e se inscrevam no canal para mais conteúdos iguais a esses ou parecidos todo domingo. Obrigado mais uma vez galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, falô! Tchau! 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 Tchau!